Alô, quarta-feira 22 de janeiro de 2020, volto aqui para cumprir mais um compromisso com você e aí eu espero que você corresponda a isso, se você gostou dê um like, se não gostou pode dar um like também eu sou democrático, eu estou aqui para dar uma opinião, não estou aqui para vender nada a ninguém eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, já tenho 352 mil inscritos, 375 mil seguidores no Twitter estou também no Facebook, estou no Instagram, tenho meu site particular, www.neumany.com pois então, e se gostar, compartilhe com essas redes sociais, tá? Pois bem, o que acontece é o seguinte, hoje a Isabel me propôs que eu explicasse de uma forma mais circunstanciada por que é que eu digo que Glenn Greenwald não é jornalista e por que é que eu digo que no caso das mensagens roubadas e por hackers, estelionatários, criminosos de pequeno escalão, né elas não configuram a necessidade da garantia do sigilo da fonte então vamos lá, Glenn Greenwald não é jornalista Glenn Greenwald teve uma juventude tumultuada em Nova York onde ele participou de uma indústria pornográfica junto com o sócio que era seu namorado e que depois rompeu com ele esses sócios ficaram devendo contas à justiça pelo crime da pornografia e também as finanças do condado de Nova York porque um acusa o outro de ter sonegado impostos e os impostos não foram pagos ao condado de Nova York ele veio para o Brasil onde arrumou um companheiro, criaram, estão criando filhos e tem aí a garantia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes de manter suas fontes sob sigilo esse sigilo já foi derrubado, se é que eram fontes não eram fontes, eram os arara-hackers, né os hackers de Araraquara que roubaram, que violaram o sigilo telefônico e telemático de quase mil agentes da lei é uma coisa muito diferente de fonte de jornalista para ser garantida não foi garantida porque a própria polícia na operação Spoofing já descobriu na sua investigação que foram esses arara-hackers que forneceram ao Glenn Greenwald que é um dos donos e editores do site de Intercept Brasil os eventuais diálogos entre procuradores e o juiz Sérgio Moro entre outras autoridades os próprios, já tem um deles lá os dois já estão fazendo delação premiada estão contando isso em detalhe a Daniela, desculpe a Gabriela mas chama a moça lá do... Manuela Dávila do PC do B que foi vice na chapa do Fernando Haddad ou o Lula, vulgo Fernando Haddad do PT também já contou porque é que se viu de ponte entre os hackers e o pretenso, falso jornalista há dúvidas inclusive se é advogado mas digamos que seja advogado jornalista não é existe toda uma regulamentação profissional no Brasil ele é estrangeiro, ele é americano jornalista ele não é ele participou da divulgação daqueles Wikileaks a partir de invasão também, mas não na invasão telefônica de autoridade na entrega por um funcionário, o Edward Snowden até hoje procurado pela justiça e pela polícia americana de segredos do Pentágono não tem nada a ver com o fato de uma quadrilha formada por estelionatários acostumados a dar golpes em bancos golpes de tirar dinheiro de determinadas contas ou de pegar carros em locadoras, não devolver e esquentar digamos assim os documentos desses carros ou configurou roubo de carro agora o procurador lá do Ministério Público Federal Oliveira ele está acusando o Glenn Greenwald juntamente com esses hackers da operação Spoof e deixaram claro aliás o procurador o Ministério Público Federal deixou claro no seu libelo que não desobedeceu a decisão de Dilma Mendes de proibir a investigação do Greenwald porque o Greenwald não foi investigado é uma coisa absurda completamente fora de qualquer eu não tenho conhecimento disso o Dilma Mendes o juiz do Supremo proibiu a investigação de um cidadão como depois proibiu a investigação junto com o Dias Toffoli do filho de Bolsonaro o senador Flávio Bolsonaro de qualquer maneira de qualquer maneira o procurador fez questão de dizer que não há uma invasão uma negativa uma negação uma desobediência à decisão do ministro Dilma Mendes de qualquer maneira já há uma discussão da possibilidade de essa essa ação do Ministério Público não ser adotada porque feriu os brilhos de Dilma Mendes já andou se manifestando por aí então vamos esclarecer por exemplo eu quero dar um exemplo clássico de sigilo de fonte o episódio Watergate Watergate os Carl Benstein e Robert como é que chamava outro? Carl Benstein e Robert Woodward o Bob Woodward repórteres do New York Times descobriram que a Casa Branca estava escondendo uma a sua participação numa operação de polícia no escritório no edifício Watergate do candidato democrata que enfrentou o Nixon que era o republicano na sua reeleição durante toda a investigação os dois duplos de repórter depois viraram tema de filme todos os homens do presidente utilizou uma fonte secreta que não lhes dava informação eles obtinham informação por outros meios com a polícia com o ministério público e antes de publicar essa fonte se dispunha era uma fonte do alto comando do da da inteligência do governo americano e essa fonte que foi adotada com o pseudônimo de Deep Throat garganta profunda que era um clássico do cinema pornográfico na época para dizer isso é bom isso não é bom e isso conduzia os repórteres a um bom caminho eles só revelaram essa fonte depois que ela morreu a constituição americana garantia esse sigilo aí sim era uma investigação jornalística e a fonte era legítima no caso dos Pentagon Papers é mais ou menos a mesma coisa um funcionário Daniel Ellsberg entregou a um jornalista de sua confiança do jornal Washington Post papéis importantes sobre a guerra do Vietnã e foi uma reportagem explosiva ganhou todos os prêmios e tal da mesma forma não se pode falar desse jeito da fonte até que Daniel Ellsberg se tornou uma figura pública não tem nada a ver com isso o meu amigo Fausto Macedo que é o maior repórter investigativo do Brasil sabe bem o que é isso e sabe que isso aí não tem nada com o sigilo de fonte nem o julgamento tinha que ter se metido para evitar que o americano fosse investigado então é essa explicação que eu espero que a Isabel tenha gostado e agora eu vou pedir a Isabel para me dar aqui o telefone dela porque eu passei umas anotações sobre um caso que eu também acho grave e que eu quero denunciar a você e para isso eu vou ser obrigado a ler no telefone dela uma vez que o meu está aqui ocupado pela câmara cadê a mensagem para eu? bom é um caso do BNDES o BNDES segundo a matéria do Estadão de Patrick Campore pagou 48 milhões de reais para o escritório americano Cleary Gottlieb para abrir a caixa preta do BNDES ou melhor não abrir em relatório de oito páginas o escritório de advocacia afirma que não encontrou nenhuma evidência de corrupção nas operações com a JBS com o grupo Bertin e com a Eldorado Brasil Celulosa entre 2005 e 2018 os parlamentares da CPI que investigou irregularidades do BNDES discordam disso em outubro de 2019 a CPI sugeriu o indiciamento de 54 pessoas incluindo o ex-presidente do banco Luciano Coutinho Wesley Batista da JTS Glaze Hoffman citou o resultado dessa auditoria da Cleary Gottlieb e questiona como é haver a reputação de Dilma e Lula Anselmo Góes colunista do Gouve informou que a OAB vai notificar o BNDES por ter contratado ilegalmente o escritório estrangeiro Cleary Gottlieb para não achar a caixa preta do BNDES e reforça que esse eu reforço esses jornalistas vem falando os antecessores do IUPES de Jucano Maria Silvia Bastos Marques Paulo Rabelho de Castro e Joaquim Levy também não acharam nenhuma irregularidade no BNDES nós todos sabemos que o corpo técnico do BNDES sabia e continua sabendo que agradar dos governos rende promoções é a velha história um agrado aqui e um troco ali óbvio esse cargo de presidente do BNDES é transitório e ninguém quer sair e perder o banco como parceiro de grande negócio assim segue o bairro a OAB tem razão em notificar o BNDES uma lupa tem de ser colocada nesse escritório vamos comprasar que é muito caro 48 milhões é muito dinheiro lavatoga aí gente esse escritório em 2017 assessorou o BNDES na emissão de 1 milhão de dólares em título de dívida e também atuou na defesa da Petrobras em ações nos Estados Unidos em 2018 a Petrobras pagou 2 milhões e 950 milhões de dólares o equivalente hoje a 12 milhões de reais pagamento feito em 3 parcelas aos contribuintes americanos que entraram na fria e 853 milhões de dólares 3 bilhões e 300 milhões de reais já pagos pela Petrobras para encerrar ações na justiça americana vamos comparar com os valores recupados pela Lava Jato em 5 anos a Lava Jato recuperou até agora 4 bilhões 30% do valor já pago pela Petrobras não seria o caso da Lava Jato contra esse escritório americano Clary Gosling também representa Odebrecht na mega dívida de 100 bilhões na chamada recuperação judicial um calote de 22 bilhões nos bancos públicos BNDES Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal como é que pode o BNDES emprestar para a Lava Jato sem garantia Palocci em sua delação premiada também afirmou que os empréstimos do BNDES para a JBS e para a Lava Jato eram em troca de recursos de campanha e a auditoria do Clary Gosling não viu nada de anormal fala sério o seu Gustavo Montesano e o PIN da Tizuca fala sério não dá para acreditar num negócio desse já era para ter sido dimitido pelo seu padrinho Paulo Guedes está certo essa história da Caixa Preta do BNDES já está dando o que falar e já era hora de acabar com isso com a demissão do presidente do BNDES e a colocação vem agora com a história hoje apareceu nos jornais com a história de que não isso vem do governo Temer já recebi isso aqui com 90% pronto que história é essa que história é essa mas que maluco que desculpa imbecil é essa você não vai acreditar nessa nem eu direto ao assunto em pé e só a verdade nos salvará